Olá, eu sou o pastor Claudener Garcia. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra forte, que palavra bonita. E é bom que você se apropria desta palavra, porque realmente, quando você confia em Deus, tudo você pode, porque a força vem de Deus. Aquilo que você precisa está na mão de Deus. Vá pra cima, lute, vai com força, vai com oração, vai com fé. Porque tudo você pode naquele que te fortalece. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crento, recebereis. E tê-los eis. Marcos 11, 24 Tudo que você pedir, em oração, recebereis. Temos que pedir, temos que orar. Se você não pede, se você não ora, você não busca, não tem como você receber. A benção vem se você pedir. A benção vem se você orar. A benção vem se você buscar. Deus promete. E fará a parte dele. E nós teremos que fazer a nós. Ore, busque, clame, corra atrás. Que Deus tem benção pra você. Tudo que pedires na oração, recebereis. Sabe quem disse isso? Foi Jesus Cristo. Palavra forte, palavra bonita. Salmos 37, 5 Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Chegou a hora, meu amigo, de você entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar e ficar tranquilo, confiar, descansar, saber que Deus está cuidando e vai cuidar de tudo. Já está na hora de você entregar teus caminhos, a tua vida, nas mãos de Deus. A promessa é essa. E tudo ele fará para o teu bem. Tudo ele vai fazer pra você, por você. Deus sempre fez isso. E mais uma vez ele vai fazer pra você. Confia. Eu sou o pastor Claudenê Garcia. Deus te abençoe. Deleita também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4 Gente, mais uma vez, para nos meditar na palavra de Deus, É de confiar no Senhor, é de confiar no Senhor, aquilo que nós sonhamos, aquilo que há dentro de nós, aquilo que nós mais queremos na nossa vida. Talvez a gente tenha muitos sonhos, muitos desejos, mas Deus quer nos dar aquilo que é mais importante pra nós. Pense aí, pense aí, o que é importante pra você, o que de fato e de verdade você deseja de Deus. Deus, deleita no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. O que mais o seu coração quer? Confia, coloca nas mãos de Deus, que Ele vai te dar tudo o que for verdadeiro e que está dentro do seu coração. Eu sou o pastor Claudenê Garcia, se puder, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.